O Cair da Noite O Cair da Noite O Cair da Noite Eu sou tropeiro e sigo levando o gato Sigo meu fado, esta vida me convém Será que aquela moça linda dá querência Agora pensa um pouquinho em mim também O Manto da Noite Jacob inteiro Tirou o vermelho do sol do poente Cortando o negrume Vejo os lagalumes Naquele voar Assim reluzente Pelo firmamento Já posso prever Que no amanhecer Vai ter céu azul Olhando as estrelas E o sono chegando Vou admirando o cruzeiro do sul Eu sou tropeiro E sigo levando o gato Sigo meu fado, esta vida me convém Será que aquela moça linda dá querência Agora pensa um pouquinho em mim também Será que aquela moça linda dá querência Agora pensa um pouquinho em mim também É que a gente... Legenda Adriana Zanotto